Gente, vamos fazer, então, a parte de cima desse vestido, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é assim, eu pego uma base com pence, né, fundamental pence da cintura. A gente vai riscar aqui o decote, né? Então, esse decote aqui, como vocês podem ver no desenho aí, ele vem da cava, tá? Então, o decote que vem aqui da cava. Então, ele tem que começar mais retinho e morre ali, certo? Então, ele é igualzinho dos dois alas. Vou fazer de um lado aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai fechar as pences, tá? Então, eu vou fechar as pences fundamentais e as das cinturas. Então, eu não vou passar a limpa ainda, não, tá vendo? Ficou com os quebrinhos aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir, ó, o franzido aqui da cintura. Tá vendo? No que abre, a pence, ela vai aceitando, certo? Eu vou vir aqui com o papel. E a gente abre o tanto que a gente quer de franzido. Então, agora, ó, a gente pode passar a limpo também, esse... Vou passar com a lapiseira pra ver. E tira também essas quebras aqui da cintura, tá? Ó, vou até colar aqui. Então, tirei. Vou fechar a pence aqui pra vocês verem. E agora não dá pra cortar. Então, ó... Então, tá aqui, tá vendo? Essas que são minhas pregas. Lembra, o drapeado, né? E aqui, o que você fecha ela, essas... Esse drapeado forma, de novo, o busto, né? Do corpinho, tá? Então, é isso, gente. Esse é o corpinho desse vestido. É... A saia é uma saia balonê e uma manga bufante. Bom, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.